Sim, arquétipos são ferramentas que se você souber utilizar da forma correta, você vai aumentar a venda dos seus serviços e produtos. E hoje eu vou compartilhar duas dicas e três arquétipos que são ótimos para vendas. E galera, por que eu falo tanto de vendas aqui no canal? Porque tudo você está vendendo, seja o seu serviço, seja o seu produto físico ou seu produto digital, você está vendendo. E vamos lá, o que é importante vocês assistirem? Os episódios da série Desvendando Arquétipos. Porque lá eu te ensino exatamente o que são sombras, como ativar e por que de repente uma combinação de arquétipos não está funcionando para você. Eu vou deixar a playlist da série abaixo, são episódios curtinhos, mas é importante que vocês assistam para entender o que está acontecendo e como realmente ativar e vale muito a pena. Mas vamos lá, eu vou compartilhar com vocês duas dicas que eu mais utilizo ao ativar arquétipos, ainda mais quando é para vendas. Quando eu tenho o lançamento de um curso ou workshop, por exemplo, eu procuro sempre integrar energias de arquétipos que me dão autoridade, confiança, visibilidade. E eu vou compartilhar com vocês em breve quais os arquétipos que eu utilizo geralmente. Mas entra o fator integrar essas energias para realmente ter uma movimentação interessante, né? Então, o que é a primeira coisa que eu faço? Comandos eu sou, com a energia dos arquétipos que eu ativo. Então, vamos para um exemplo, vamos para um primeiro exemplo utilizando arquétipos para vendas, que é a chave. Que é algo que eu falo muito aqui no canal com vocês, a importância da chave, né? Desse arquétipo. Então, eu faço comandos eu sou com a energia da chave. Eu falo eu sou novas oportunidades, eu sou autoridade, eu sou segurança. Isso porque as palavras que vêm após o eu sou vai te seguir por toda a vida, tá? Essas palavras que vêm após o eu sou, elas irão atrás de você. Então, mudar as suas palavras usando afirmações eu sou é uma das formas rápidas, mais rápidas e poderosas de integrar as energias dos arquétipos, tá? A segunda dica é meditação. Ai, tamanha, meditação, que coisa chata, não consigo meditar, é complexo pra mim. Isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. E eu juro que eu te entendo. Com tantas regras por aí referente à meditação, até eu teria essa mentalidade. Eu tinha essa mentalidade anos, anos atrás. Mas entenda o seguinte. Você medita todos os dias e nem sabe disso. E sabe quando você medita? Quando você está indo dormir e quando você está acordando. Isso porque, galera, meditação nada mais é do que mudar suas ondas cerebrais. Então, isso acontece quando você está indo dormir e quando você está acordando. Só que você faz isso de forma inconsciente. Quando você aprende a fazer de maneira consciente, sem cair no sono, arri, queridos, vocês acessam coisas magníficas na energia dos arquétipos. Na realidade, vocês irão além dos arquétipos. Vocês vão acessar uma sabedoria gigantesca que existe dentro de você, mas está adormecida porque você nunca reaprendeu a utilizar. E eu digo reaprendeu porque quando você nasceu você sabia disso, mas nunca ninguém te lembrou disso, né? De como isso funciona. Então, eu tenho até algumas meditações aqui no canal que é voltado para arquétipos. E isso também ajuda, e muito, a integrar melhor essas energias. Vou deixar também a playlist aqui abaixo dessas meditações. Ainda mais quando você faz de manhã, tá? Porque você vai pré-pavimentar, digamos assim, o seu dia. Acho que é assim que fala em português. Então, essas são as duas dicas que eu utilizo e que, gente, real, funciona muito. Faça todo dia. Eu posso falar uma das partes mais difíceis disso tudo? É você reservar um tempo todo dia para você fazer. Se você pega aí 30 dias certinho, não tem como você não perceber uma movimentação completamente diferente na sua vida e de forma rápida. Então, eu te desafio a testar por 30 dias sem perder um dia essas duas técnicas, tá? Lembrando que eu tenho um e-book que eu tenho 33 arquétipos animais, onde eu falo sobre luz, sombra, melhores situações para você ativar e profissões mais indicadas e tenho um bônus imperdível, que são três combinações diferentes de arquétipos. Um para vendas, outro para enriquecer e um para abrir os caminhos amorosos. Então, pega esse e-book e essas combinações e faz essa técnica. E o e-book, ele está a preço de cafezinho. Na realidade, ele está mais barato ainda, tá? E é por tempo limitado esse preço. Então, confira o link abaixo, assim como meus cursos, métodos e serviços, que também tem disponível para vocês, que vão te ajudar no seu processo de transformação. Mas vamos falar agora sobre três arquétipos bons para vendas. E o primeiro não teria como ser diferente. Gente, não adianta. Eu gosto, né? Na realidade, eu amo a raposa vermelha. Ela é bom para qualquer negócio. Não tem essa de valor de produto ou serviço. E ela é uma movimentadora gigantesca. Traz muito a energia da agilidade, das ideias. Quando eu ativo ela, eu tenho que me policiar para eu não sair por aí vendendo meu marido até. Porque ela é isso. Ela é ótima para essa movimentação. Jogo de cintura com o cliente. Visão de oportunidades. Eu já falei muito dela aqui no canal e eu vou deixar também o link. Não, vai ter um monte de link abaixo para vocês de vídeos, tá? O segundo arquétipo, que eu também amo de paixão, é o polvo. E eu já falei sobre ele aqui no canal também. Mas eu sinto que com o polvo, eu tenho calma para tomar decisões. E são decisões certeiras. Inteligentes. Parece que eu passo a entender tudo e todos. Eu entendo as necessidades dos meus clientes. Eu entendo como eu posso ajudar cada um de forma individual, individualizada. Quando eu disse a respeito às minhas mentorias. Então, eu sinto uma calma com o poder de fazer acontecer muito grande. E isso para vendas é ótimo. Porque não adianta você ficar afobado para vender porque você quer dinheiro. Quer dinheiro entrando. Gente, entenda que isso é mentalidade de escassez. Você precisa ter inteligência para vender. Você precisa ter visão. Você precisa ter foco. Comprometimento com o que você faz. E verdade, tá? Então, eu sinto que a energia do polvo, ela é incrível nesse sentido. Tanto que eu acho que eu estou com ele ativado agora, nesse momento. Eu estou com ele ativado. E eu também, eu não tenho que ficar preocupada com os valores dos meus produtos e serviços, já. Porque eu tenho opções aí diversas. Desde o e-book, que é o mais baratinho. Até os meus serviços e produtos mais caros. E o terceiro, terceiro arquétipo, é a orca. Porque ela traz uma inteligência sem igual na hora de vender. Gente, entenda que para vender, você precisa ser inteligente. Então, com a energia dela, você passa a entender o seu público-alvo. As necessidades do seu público. A habilidade sua de comunicação também fica impecável para vender. Você precisa de uma comunicação clara. Imagina você chega uma pessoa para querer comprar os seus serviços ou produto e você não sabe explicar sobre. Então, a energia dela traz essa facilidade na comunicação. A construção de um relacionamento saudável com o seu cliente também vem com a energia dela. E entender as necessidades dele e não empurrar qualquer coisa. Muitas pessoas chegam para mim e elas querem agendar uma consulta com você. Mas eu não agendo de cara. Eu preciso primeiro entender qual é a necessidade desse cliente. Cada cliente é único. Porque muitas vezes a consulta é um dos maiores valores que eu tenho de serviço. Mas não é o que aquele cliente precisa. Às vezes o que ele precisa é outro serviço, é outro produto e muitas vezes é mais barato. Então, a gente precisa entender o nosso cliente. Sempre é sobreentender a necessidade dele. Então, a energia da orca é muito boa para isso. Vender com verdade. Vender o que vai realmente ajudar a pessoa que está te procurando. Certo? Então, é isso, galera. Faça essas duas dicas por 30 dias. E eu tenho certeza que vocês irão movimentar absurdamente a energia de vocês e a vida de vocês. E se você estiver precisando de uma ajudinha extra, venha para a minha mentoria. Me chama lá no WhatsApp. Eu vou entender a sua necessidade. Vou indicar o melhor serviço ou produto para você. E bora iniciar essa sua jornada de transformação o quanto antes. Certo? No mais, é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. E nos vemos em breve. Tchau.